O que que cês quer ver? Sangue! O que que cês quer ver? Sangue! Não, você é da pre-world, eu te mato até andando meu skateboard Mas olha só mano, é aqui que é assim da pre-world Quatro bons e você é o único ruim Eu é uma mulher louco e aqui não me atrapalho E cê cola lá com o mano e cê vai lá pro ensaio Por que que acontece, sua camisa é da puma Mas o GL vale porra nenhuma Por que que acontece, meu parceiro tá ignorante Vai lá ampli-world os caras da anabolizante Enquanto cada um faz conta para sua beija Olha só mano, você quer ser fecha na entrevista Que pode ser lá na revista super interessante Esse que é o GL, o MC super anabolizante Sua rima é legal e aqui cê toma costa Cê ia ganhar se aqui fosse a praça é nossa Deixa eu te falar Eu chego aqui agora que eu vou improvisar Cê vai tomar uma sua e aqui é pra adulto Vai tomar uma sua e nem tamo no viaduto Tá ligado? Você é muito saco no verso, cê já se fudeu Vem comigo tudo, escuta que eu vou te dizer Cê quer me desmerecer, escuta, eu falo pra você Você acha que é muito avançado Eu chego aqui agora, esse aqui é o MC caco Vem comigo truta que eu te explico na parada Cê não passa informação, você só faz piada Sabe por que meu truta, esse aqui é nesse instante Pois eu sou MC, cê não passa de comediante Ou Wk 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 ii E depois dessa batalha a galera vira texão Cê não entendeu que aqui é na moral Cheheri chega aqui, rima no instrumental Vem comigo tuta, esse aqui é MC Caco Pra mim aqui na batalha não faço MC fraco Falou até da Fjord, aqui eu vou além Vou falar na sua banca, opa, você não tem Tá ligado mano, que pra mim cê é um cuzão Eu chego aqui agora, faço a improvisação Tá ligado mano, aqui é o aliado Esse aqui que é o melhor MC que do estado Tá ligado puta, aqui nessa ideia Eu chego aqui agora, aqui nessa plateia Sabe por que meu puta que eu falo bem assim? Quando gritaram pra você ele estava doidão de Edirinho Não deixava, não deixava ele Falou de um cabelo de mim, foi muita alegria E você só grita cagando na academia Tô mentindo, cê grita, via levantando o supino Coloca a cor, olha só minha mente enxuga Fui pra academia, tomei suco de laque do pulga Vai pagar o meu peso, caralho meu mano daqui Tudo vai me dedo, que que tá acontecendo? E eu corre com o parceiro, toma bomba lá no banheiro Vai volta, lá pra fazer o ciclo Olha só meu papo, não me irrita, esse papo é muito louco Rap tá acontecendo, eu tô te matando GL para com isso por dentro, tá até necrosando Cara foda hein, vamos pra votação do bagulho aqui ó Atenção aí Grisato, você só conversa com a votação aqui ó Barulho pra cima do GL Barulho pra cima do Caco U1 Area R$1 G4 Uh GL T3 Será que vem para o pessoal do Festa 3x5 3x5 3x3 3x9 3x9 3x10 3x12 3x10 3x15 4x8 1x10 3rx8 4x Clark Hoje eu sou ladrão, aqui é na praça Mas na sua cima é só rima sem graça Tá ligado? Eu nunca que aqui é 100k ou Eu chego aqui agora que o rap é 100k ou Eu reviso até palavras de ser impressionado Quando eu chego aqui agora é tipo abacadada Eu fui roubar meu tempo aqui, eu to no argumento Que aqui eu sou sensei De roubar o seu talento, só que ele eu não achei Tranquilo a uns que você não manda Cê não rouba o talento de quem é Kung Fu Panda E tem essa aqui, eu tenho a manha A IGL na rima é o pesado e tu apanha Pode mexer bonecinha em que você não tem a rima Olha só, eu mando de você aqui até lá na China Porque meu mano aqui o caco te estraçala Eu te mato e se quiser eu derrubo a muralha Você mato e se protede a muralha Eu chego aqui agora que aqui é sem graça Sabe por que meu truça que aqui sou fritaleiro Você que é muralha pois aqui cê é frangueiro Eu sou frangueiro, eu sou sagaz O bagulho é louco, o parceiro tira o seu paz Olha só meu mano, não deixo pra depois Eu não sou frangueiro, eu sou caco, sou Marcos 2002 Deixa eu te falar Eu chego aqui agora que eu vou improvisar Sabe por que meu tuta explica o aliado Você é menos humano, esse rap cê já tá aposentado Tô mesmo, tranquilo, tô por cima Olha só meu mano se liga na disciplina Meu mano na rima eu faço e eu sou eterno É pênalti, GL é o Hugo Balermo Deixa eu te falar Eu chego aqui agora que eu vou improvisar Falei até de muralha e aqui cê é comum Eu bati vários pênaltis e tu não pegou nenhum Tranquilo meu mano se liga aí eu vou na fé Eu não peguei nenhum tranquilão Ficava tomando café Por que meu mano caco, rema, GL e chora Não peguei nenhum porque a bola foi tudo pra fora Deixa eu te falar Eu chego aqui agora enquanto eu vou improvisar Entendi a parada que eu falo a disciplina Você toma cafeína e eu tomo café-rima Cê toma café-rima, se liga, rima discreta E eu sou o goleiro, faço o gol, continuo de meta Olha a diferença meu mano, sai ignorância Entre eu e você eu tô alto e é só distância Mãe Malvador Atlanta Vamos pro avô tá sendo um bagulho aqui então Quem criou maior Barulho pra ciámas do GL O barulho pra cima do Caco! Caco! Jelene! Caco classificado! Pode vir! Acho que eu tenho uma boca!